No CNN, vamos direto à Europa. No Reino Unido, um policial se declarou culpado por pelo menos 24 acusações de estupro. O criminoso agiu por mais de 17 anos. Vamos a Londres conversar com o Américo Martins. Ele conta mais sobre esse caso. O Américo, o londrinos, né, são famosos por investigações, poucos crimes nesse tipo aí. Como é que pode, 17 anos, uma pessoa cometendo crime de estupro, um crime dessa natureza, e sem punição, sem investigação? Como ele conseguiu isso? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um caso tenebroso aí de um policial que usou aí do seu posto e da sua força, da sua posição, para atacar várias mulheres por longos anos. E é uma história muito complicada, muito complicada para a polícia, exatamente, inclusive. Porque depois que ele admitiu várias acusações aí de estupro, de agressões e até de cárcere privado, veio-se saber que a polícia tinha algumas indicações desde o ano 2000, de que ele poderia ter se envolvido em casos aí de violência sexual e estupro. Esse policial, para ficar ainda pior a história, ele chama David Carrick, ele é um policial de elite, ele é um policial armado. A gente lembra que a polícia aqui em Londres, a polícia metropolitana de Londres, em geral, faz o patrulhamento sem armas. Só unidades de elite, de alguns poucos departamentos, é que tem armas. Então, tem que passar por um processo ali de treinamento e de checagem, inclusive, dos antecedentes deles, antes deles receberem as armas. Ele conseguiu iludir todo mundo e conseguiu fazer essas barbaridades por todos esses anos. É um caso que cria muitos problemas para a polícia. A polícia vai ter que explicar exatamente o que você perguntou. Como ele conseguiu, sendo um policial, pago para proteger as pessoas, abusar dessa posição dele e atacar tantas mulheres por tanto tempo? Ele admitiu que pelo menos nove mulheres foram estupradas, algumas por longos anos. Ele, inclusive, usava, obviamente, a posição de policial para ameaçar essas mulheres e dizer que elas não deveriam fazer nenhuma denúncia contra ele porque não iriam acreditar e porque ele teria como puni-las. Então, tem requinte de crueldade absurdas nesse caso. É um grande problema de imagem, inclusive, para a polícia aqui de Londres, que é uma polícia que, como já disse, patrulha as ruas desarmadas, tem um certo respeito da população, mas tem que explicar o que aconteceu nesse caso, porque foi muito absurdo, debaixo das barbas de todos eles. A polícia pediu desculpas hoje, Luciana. Tem muitas desculpas ainda a serem pedidas por aí. Obrigada, Américo. Criminosos dessa natureza sempre utilizam essa imagem acima de qualquer suspeita, ou seja, justamente para tentar inibir as denúncias. Isso lá, isso aqui, isso em qualquer lugar da humanidade, isso.